Eu já tô pronto, vai lá Vai matar o meu lenhão por dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Não aguento mais essa música Pois é que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas voam Alarme do meu carro vai ser esse A vida é de boa Não precisa de luta Pra ser feliz, não Só preciso dinheiro Pra comprar o pé Medidas crianças Com modos da mulher Porque é só fé, só fé, só fé Porque é só fé, só fé, só fé Não preciso dinheiro Pra comprar o pé O leite das crianças Com modos da mulher Porque é só fé, só fé, só fé Porque é só fé, só fé, só fé Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Tomei meu café Tomei meu café, dei um beijo nas crianças Não coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas voam são de graça, irmão A vida é de boa A vida é de boa Não precisa Só preciso de um dinheiro Pra comprar o pé O leite das crianças Com modos da mulher Porque é só fé, só fé, só fé Porque é só fé, é o grelor Preciso do dinheiro Preciso do dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças Com modos da mulher Porque é só fé, só fé, só fé Porque é só fé, só fé, só fé Escuta meu amor Entenda de uma vez Você vai ter que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te vi sofrer Oi, loucura da paixão Oi, a Naira e o Gevão Nas suas subterguês Não pense a você ver E você não ser pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Pra assistir você deitar Quem será? Me diga quem será? Quem será? Quem será? Quem será aquele do perigo Ele come ao te procurar Azul e subterguês Azul e subterguês Não deixam você ver Que você não ser pra mim Que eu preciso de você? Eu preciso de você Porque ninguém Quem será? Quem será? Me diga Me diga Quem será? Diz aquele do perigo Que ele come ao te procurar Um Deus é a forma pra ti Um dia, um dia, um dia, um dia Um dia a te encontrar Um dia a te encontrar Da mesma forma que eu Tão desejei te encontrar Se eu te perder, literalmente eu vou tirar Se você me deixar, literalmente eu vou tirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou tirar Se você um dia me deixar Um Deus é a forma pra ti De um dia te encontrar Não dá pra ir, tá pouco conhaquecer Eu desejei te encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Música Deixa eu baixar aqui Música Já te dirigiu uma hora atrás Não vou cá de me Crespar Tá na hora de me apresentar A sua família Pra ficar me escondendo nessa galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era um mala Dos porta-maras Disparador de alame O abrido de lá Valia nada Saba cruzada Na boca Mundo esse cara Eu era um mala Dos porta-maras Disparador de alame O abrido de lá Valia nada Saba cruzada Na boca Mundo esse cara Com menos um Maluco Na noidada Música Tá na hora de me apresentar Pra sua família Pra ficar me escondendo Nessa galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você me fez amar Eu era um mala Dos porta-maras Disparador de alame O abrido de lá Valia nada Saba cruzada Na boca Mundo esse cara Eu era um mala Dos porta-maras Disparador de alame O abrido de lá Valia nada Saba cruzada Na boca Mundo esse cara Com menos um maluco Na doitada Com menos um maluco Na doitada A bebê A bebê A bebê Elane Formada Agora doutora Na doitada Com menos um maluco Emane em Abba Paso Un quarto Lazio It VIDA Los Emane em Desar A mina é um ser humano que possa suportar a dor Que eu tô sentindo E tudo que passa eu só vejo seu rosto lendo Com esse sorriso lendo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Bom bebê, bebê Tá com uma bala e vem morar mais cê Tá com uma bala e vem morar mais cê Porque esse bebezinho aqui é você Esse bebezinho aqui é você Tá com uma bala e vem morar mais cê Tá com uma bala e vem o caio preto Esse bebezinho aqui é você Esse bebezinho aqui Ai, não tem ser humano que possa suportar a dor Que eu tô desentindo E tudo que passo eu só olho esse rosto olhando pra mim Com esse sorriso mesmo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Tô corrigido Há com uma mala e vem morar mais eu Há com uma mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é você Esse bebezinho aqui é você Há com uma mala e vem morar mais eu Há com uma mala e vem morar mais eu O nome dele é o Caio Play Meu parceiro Caio Play tá sempre com nós Labuti Olha a line Olha a line Caio Play Deixa comigo Arranjado Arranjado Deixa os olhos de Eu te imagino nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso por favor Jebão que lute Bora Jebão Eu só quero Boca mais longe E tinha amor Como as outras que Mas o bote passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar na cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha Até deixou o mar Pra não ficar de vela Os pratos fechidos de amor E no ser o mar No meio de amortecedor O janguiar O ser romático Às vezes Se lhes ajuda Eu fecho os olhos Eu te imagino nua Talvez pareça uma cena de olhinho Também se humilha Se tá pensando nisso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras que o suco te passou Mas se eu só posso fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o trecho Pra perder o sossego que a tia A lua até fechou o mar Pra não ficar de vela Escolta o peixe do chão E você não vai A lua até fechou o mar E você A lua até fechou o mar Tá difícil não te ver Aqui 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 Nozinho Eu tô Em casa A oportunidade A ex Eu na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas eu tô lá A vida anda Eu saio Era você Você comigo aqui do lado Eu tô na vaca Será Mas sou só bagaço Eu tô O negócio pra ti Sai Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Vai esquecer Mas o final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Reforçado Reforçado Eu tô beijando Se queira Se beijado Era você Você comigo aqui do lado Eu tô na vaca Será Mas sou só bagaço Eu tô sendo solteiro Reforçado Eu tô beijando Se queira Se beijado Era você Você comigo aqui do lado Eu tô na vaca Será Mas sou só bagaço Se queira Eu vou ser Todo mundo falou, que o nosso amor, era fágil demais, que não era capaz. Mas não ouvi ninguém, que no que é nosso bem, eu me dediquei. Por nós nos odeio, eu e você, contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver no ser. E olha o dia antes de chegar, tudo que a gente conquistou, daqui pra fetiça ou débito, calando a boca no mundo. E olha o dia antes de chegar, tudo que a gente conquistou, daqui pra fetiça ou débito, calando a boca no mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. Todo mundo falou, que o nosso amor, era fágil demais, que não era capaz. Mas não ouvi ninguém, que no que é nosso bem, eu e você, contra o mundo, eu invento tudo, se eu tiver no ser. E olha o dia antes de chegar, tudo que a gente conquistou, daqui pra fetiça ou débito. E olha o dia antes de chegar, tudo que a gente conquistou, daqui pra fetiça ou débito, calando a boca no mundo. Eu te amo até o fim dos tempos. E olha o dia antes de chegar, tudo que a gente conquistou, daqui pra fetiça ou débito, calando a boca no mundo. De novo, me vou sem burrata, com a cara fechada. Eu tinha um casal do lado, curtindo de boa. Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa. Diz, nós somos dois tristes, que nunca serão felizes. Eu tô com a sensação de que estou lhe errado, que tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, e se ficar mais claro, todo casal que vejo, bebe junto, tem assunto da beleza já de língua. E a gente só briga, 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 briga. Acabando, acabou. Ontem, saímos de novo, e vou sem burrata, com a cara fechada. Tinha um casal do lado, curtindo de boa. Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa. A minha versão. Nós somos dois pobres, e nunca serão gemais felizes. Eu tô com a sensação de que escolhi, hein? Eu tô com a sensação de que está do meu lado. Quanto mais eu vejo, isso fica mais claro, todo casal que está feliz já, deixa de língua, que é, hein? E a gente só briga, 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 briga. Você veio aí, não pode. Vou buscar. E apertou o nome, que é bom. Pode ir, eu já me decidi, eu não te quero mais. Vou sofrer os dias, mas depois eu vou ficar em paz. Isso foi que minha boca ensaiou pra te convencer. Me entregaram, não quer o que eu quis dizer. Meu coração é fraco, perto de você, meu Deus. Meu Deus. Era pra eu ter pensado antes de ficar com você. Eu me apaixonei por você. Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você O sufoque em minha boca e saiu pra te convencer Os meus olhos me entregaram, não era o que eu quis dizer O meu coração é fraco perto de você, meu Deus Era pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Você se apaixonou, irmão Chama! Terminou Foi eu Você tá carente Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Você quer ser meu amor Eu me apaixonei por você 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 Música Senta aqui, eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira que me dá, então quer dizer que você é infeliz no nosso lançamento Segundo é que você deixa com tamiris e sai Então você administrava dez, vinte, quarenta, sessenta ao mesmo tempo Agora quero falar com você, que tava comigo, que tava de amor, falava de piso Brilhava o olho, me tinha dizendo Gente, é um casal bonito, é sério Vou limar você, viu? Não sei se eu termino, eu se eu te devo Já que eu não sei que cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, se eu vou partir Tô terminando com todas as partes Aqui me dá, é que sou pena, é que cê não é mulher de verdade Agora eu quero falar com você, que tava comigo, que tava de amor, falava de piso Brilhava o olho, me tinha dizendo que a gente era um casal bonito É sério, é sério Não sei se eu termino, mas eu te quero Já que eu não sei que cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, se eu sou covarde Tô terminando com todas as partes Aqui me trai, é que sou pena, é que cê não é mulher de verdade Já que eu não sei que cê é de verdade Já que cê tem várias personalidades Esse arroba aí, covarde Tô terminando com todas as partes Aqui me trai, é que sou pena, é que cê não é mulher de verdade Aqui me trai, é que sou pena, é que cê não é mulher de verdade Aqui me trai, é que sou pena, é que cê não é mulher de verdade Seja com homagens, com nossas mãos, mesmo homagens Em direção, com amor, em direção, com amor Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara do que eu sempre sonhei Cai bem, quero ser feliz contigo, quero ser seu bom amigo Tu tens tudo do que eu procurei Mas olha nós, nós somos, tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, também choramos Eu quero que tudo seja somente Nossas mãos, mesmo volantes Em direção, com amor Em direção, com amor Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara do que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu bom amigo Tu tens cara do que eu sempre sonhei Mas olha nós, nós dois somos Maracendente 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 Sorrimos, também choramos Quero que tudo seja somente Quero que tudo seja somente Com nossas mãos Alô, classinha Em direção, com amor Em direção, com amor Que tudo seja somente Mas olha, faz uma das coisas e misturada Com uma das coisas e misturada Em direção, com amor Eu quero que tudo seja somente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma